O próximo passo no nosso projeto aqui agora é justamente fazer a instalação do PestPHP e as suas configurações. É bem simples. Então você acessa aqui a documentação, pestphp.com. Pode vir aqui. Esse é o comando, é importante você copiar por aqui para evitar erros. Eu evito ao máximo decorar nome de comandos, decorar esses comandos que você tem que digitar. É mesmo para evitar erros. Então vem simplesmente documentação e copia. Acesse o meu terminal dentro do meu container. Então estou dentro do meu container aqui. Eu colo esse comando para fazer a instalação do PestPHP e todas as suas dependências. Veja que tem bastante dependência aqui. Enquanto ele faz isso, a gente já pega o próximo comando, que é justamente este daqui. Ele vai criar um binário dentro de vendor bin, chamado PestPHP e eu posso utilizar esse próprio binário para inicializar o PestPHP. Vamos copiar esse comando aqui. E depois para rodar o teste, está aqui e tem outros alias que a gente vai criar também. Falando sobre teste aqui, enquanto vai fazendo essa instalação, a gente vai dar esse comando. Todos os nossos testes ficam dentro desse diretório teste, bem intuitivo. Aqui a gente tem os nossos testes de unidade, unit testes. E a gente tem os nossos testes de integração e end-to-end fica dentro de feature. Então o que seria um teste de end-to-end? É o teste final do usuário. Então, por exemplo, a gente tem um API. Qual é o teste final do usuário? Do usuário, eu digo, um client. É justamente testar o endpoint. Então a gente tem um endpoint ali para listar todos os usuários. Então basicamente a gente vai fazer uma recção nesse endpoint e verificar se ele retorna todos os usuários corretamente conforme a gente espera, conforme a estrutura que eu espero. Qual é a estrutura? A gente tem um JSON. O JSON tem dentro, dentro do JSON tem um data. Dentro desse data tem uma rede de dados. Então eu vou verificar todas essas informações. A gente vai verificar o comportamento final da nossa API. Esse é um teste de end-to-end, um teste ponta-a-ponta. Um teste de integração, que eu testo as partes, por exemplo. Eu quero testar ali, a gente tem um repositório. Eu quero testar a integração entre o repositório e o model. Eu teria, por exemplo, uma camada de service layer. Então eu testaria ali, utilizaria o nosso service layer. E testaria a integração dele com, por exemplo, o repositório, com outras camadas, com outras partes. Esse seria um teste de integração. E o que seria um teste unit? Um unit-test. Eu testaria uma parte pequena, por exemplo, ter um repositório. Eu testaria apenas o repositório. Então só isso e nada mais. Se eu eventualmente tivesse outra dependência desse repositório, a gente trabalharia com mocks. A gente criaria um mock e testaria a partir desse mock. Eu justamente criei um dublê de testes ali. Enfim, esses conceitos mais a fundo de testes, eu explico no curso de TDD, porque ela faz mais sentido, essa abrangência. Aqui a gente está um cerrado um pouco mais real. A gente vai focar no teste de end-to-end, que é o mínimo que qualquer projeto precisa ter. O mínimo. Eventualmente, quanto mais testes, melhor. Testes unitários, testes de integração, testes de end-to-end. Enfim. Ponto importante. Antigamente o Larvel, ele te empurrava para utilizar o PHP Unit. Hoje ele já te sugere utilizar o PEST. O PEST também utiliza esse arquivo aqui. PHP Unit XML para definir as configurações de testes. É um arquivo bem fácil de entender. Um XML bem simples. Esse aqui é um ponto bem importante. Esse test suite. Basicamente, a gente definiu quais são os suites de testes. Então, temos o nosso suite de unit. Que pega todos os arquivos que estão dentro de testes de unit. E a gente tem a nossa suite de testes de feature, que é os testes de integração e end-to-end. Aqui é só para fazer um coverage. Isso que é interessante, por exemplo. Às vezes você quer verificar a cobertura de testes. E aqui a gente passa que eu quero verificar a cobertura de testes em um diretório app. Então, ele verificaria se todas as nossas classes e arquivos, de algum momento, de alguma forma, eles foram testados. Você tem uma cobertura de testes para ele. Quanto mais, melhor a cobertura de testes. Ou seja, quanto mais testes, melhor. Quanto maior a cobertura, melhor. E, eventualmente, você deixa de passar eventuais bugs. Enfim. Aqui são variáveis de ambiente que a gente passa no momento rodando os testes. São bem importantes. Essas aqui são extremamente importantes. Daqui a pouco a gente muda elas. Aqui já finalizou. Já instalou. Agora eu roda esse comando aqui. Ele só pergunta se eu quero deixar um star lá no GitHub. Deixar com no. Enfim. Veja que algumas coisinhas mudaram. A primeira delas é que ele criou esse patch. O patch é bem importante. Porque é nele que a gente define as configurações globais de teste aqui. Por enquanto, não se preocupe. A gente vai trabalhar nesse cara aqui pouco a pouco. Vamos mudar muitas coisas em cima dele. O que mais que ele criou aqui? Aqui está da mesma forma. Aqui, essa estrutura, o bom do patch php, é que ele me permite trabalhar com o padrão do php unit. Então, esse teste aqui, ele é no padrão do php unit. Então, funciona normal. Então, todas as classes que eu quero testar, ou seja, já temos nossa classe, elas precisam ter o sufixo teste, extended test case, e todos os testes, ou seja, todo método que é um teste, ele precisa começar com o teste. Então, isso aqui é uma das formas de testar com o php unit. Aqui tem outro caso também, com o php unit. No caso do patch, ele é muito mais simples, porque eu não preciso necessariamente criar uma classe. Até posso, mas não preciso. Aqui eu basta simplesmente ter um arquivo, com o sufixo teste, e aqui eu posso utilizar it, eu posso utilizar teste, tanto faz. Acho que tem outra abreviação também que eu não lembro agora, mas enfim. Normalmente, eu coloco it, e fica mais próximo ali do patch, do patch não, do gest. Aqui eu descrevo qual que é o meu teste, por exemplo, throw, return, throw. E aqui agora, a gente passa uma função de callback, uma function, podia até ser um arrow function, caso a função seja mais simples. E aqui eu vejo que é bem semelhante, caso você tenha experiência aí com o gest, bem semelhante àquilo que o gest faz. Então, faça um expect, fala o que é que eu espero, espero que seja true. Aí podia ser um response de um método, de uma classe, enfim. Agora que eu tenho nossas inserções, então o que eu espero, o que é que precisa ser? To be true. True, to be true. Enfim. Então, eu espero que seja true, e o return tem que ser true. Então, a gente tem que ir à estrutura do patch, essa que é basicamente a estrutura do patch. Pra testar agora, o que é que a gente faz? Vem aqui, ó. Pega o binário do patch, então tá dentro de vendor, bin, vem aqui do phpunit, mas a gente não vai utilizar ele, mas a gente vai utilizar aqui do patch. Moda ele aqui, ó. Veja que rolou todos os nossos testes, então estão todos passando. Se eu vier aqui agora e faço um erro, eu espero que seja, é o que tem de resultado, então faço um falso, tem que ser true. Vai dar um erro ali, e veja que ele é bem claro no erro, isso que é bem importante, ó. E fala que esse teste falhou, aqui eu falo que acontece do tipo it, todo return true, não retornou true, e tá aí o erro, e a gente consegue trabalhar em cima do erro. Então veja que não atendeu as expectativas. Vou fechar aqui só pra ficar certinho. E só pra finalizar as configurações, eu vou vir nesse phpunit aqui, ó, e nessas variáveis de ambiente, especialmente quando a gente for trabalhar com banco, a gente vai trabalhar com banco, removo esses dois comentários aqui, removo o comentário daqui, daqui, porque se não tem essa variável de ambiente setada aqui no php e ondxml, esse arquivo, ele pega a configuração do environment, ou seja, essa variável de ver definir no ambiente, ou no arquivo .env. Eu podia ter um .env.test também, mas praticamente prefiro assim, ó. Então dbconnection, nosso drive de conexão no com banco, não vai ser nosso ponto de dados mais queira, não faz sentido, quem joga por SQLite fica muito mais rápido, e o database vai ser em memória. Então isso aqui fica muito, muito mais rápido. Então basicamente é isso. Só pra desencarre de consciência, ó, vem aqui, ó, e roda de novo, e continua passando da mesma forma, tudo bonitinho. Uma última configuração que normalmente eu faço, eu venho aqui nesse arquivo de composer, e crio aqui, ó, já tem os scripts, posso criar um novo script, por exemplo, uma script aqui de teste. como que você quiser. Quando eu rodar composer-test, ele vai rodar pra mim aquele atalho lá. Então ponto barra vendor, barra bin, barra paste. Nós rodo aqui agora um composer-test, mais enxuto pra mim, tá vendo? Então particularmente eu gosto de fazer isso daqui. Feito isso, a gente pode continuar então com o nosso curso. a gente pode continuar com o nosso curso. Obrigado.